Olá, pessoal! A revolução dos veículos elétricos está mudando a forma como a gente se locomove e pensa sobre sustentabilidade no transporte. Com a crescente preocupação com o meio ambiente e a necessidade de reduzir as emissões de carbono, os veículos elétricos estão se tornando uma solução cada vez mais viável e popular. Mas o que é exatamente essa revolução e por que ela é tão importante? Vamos explorar os principais fatores que estão impulsionando essa mudança e como ela está impactando nossas vidas diárias. Bora descobrir juntos! A revolução dos veículos elétricos não é apenas sobre carros, mas sobre uma transformação completa na maneira como pensamos sobre transporte e energia. Tudo começou lá no final do século XIX, quando os primeiros carros elétricos deram as caras como uma alternativa aos movidos à gasolina. Naquela época, a tecnologia ainda era rudimentar, mas já mostrava um grande potencial. Só que foi no começo do século XXI que a tecnologia realmente decolou. Com avanços significativos em baterias e motores, os veículos elétricos começaram a ganhar tração no mercado. Com a chegada das baterias de íon de lítio mais eficientes, a indústria automobilística virou de cabeça para baixo. Essas baterias permitiram que os carros elétricos tivessem uma autonomia muito maior e tempos de recarga mais curtos. A tecnologia dos elétricos evoluiu em um ritmo acelerado. A cada ano, vemos novos modelos com melhor desempenho, maior alcance e mais recursos tecnológicos. As baterias ficaram mais leves, mais baratas e com maior capacidade de armazenamento. Isso significa que os carros elétricos estão se tornando mais acessíveis para o consumidor médio. Modelos como o Tesla Model S e o Nissan Leaf mostraram para o mundo o que é possível. Eles não só oferecem uma experiência de condução incrível, mas também são símbolos de inovação e sustentabilidade. E a eficiência dos motores elétricos superou todas as expectativas, com desempenho e autonomia de primeira. Esses motores são mais silenciosos, têm menos peças móveis e requerem menos manutenção. Os benefícios ambientais e econômicos dos elétricos impressionam. Além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, eles também ajudam a diminuir a poluição sonora nas cidades. Tem estudo aí que mostra que os carros elétricos emitem até 60% menos CO2 durante todo o seu ciclo de vida, se comparados aos movidos à gasolina. Isso é um grande passo na luta contra as mudanças climáticas. E tem mais. A manutenção de um elétrico é bem mais barata, o que significa economia para o seu bolso. Menos trocas de óleo, menos peças para substituir e menos problemas mecânicos. O futuro dos elétricos é brilhante, mas ainda tem uns desafios para superar. Precisamos de mais infraestrutura de recarga e políticas públicas que incentivem a adoção desses veículos. A gente precisa expandir a rede de recarga para acompanhar o crescimento da frota elétrica. Isso inclui instalar mais estações de recarga rápida em áreas urbanas e rurais. E as tecnologias de baterias continuam evoluindo, buscando uma densidade energética maior e tempos de recarga mais rápidos. Empresas e pesquisadores estão constantemente trabalhando em novas soluções. Para finalizar, a revolução dos veículos elétricos já está moldando o nosso presente e promete um futuro mais sustentável e econômico no transporte. A adoção em massa desses veículos pode transformar nossas cidades e nosso planeta. Eu estou super animado para ver onde essa jornada vai nos levar. A cada dia, estamos mais próximos de um futuro onde os veículos elétricos são a norma e não a exceção. E você, está pronto para fazer parte dessa mudança? Junte-se a nós nessa revolução e ajude a construir um futuro mais limpo e sustentável para todos.